Joga hoje às nove da noite contra o Figueirense, ontem o Corinthians treinou na Arena Corinthians, local do jogo, e agora Arena Corinthians e Figueirense, o torcedor corintiano tem uma memória, uma lembrança muito boa, né? Último treino antes do jogo, Tite levou o Corinthians para a Arena, um gramado que tem lá seus macetes. É muito rápido o pique da bola, o jogador tem dificuldade, então a gente quer adaptar muito isso. O Figueirense, hein? Na Arena Corinthians, duas coisas que não combinam para o corintiano. É que os catarinenses deixaram uma marca aqui, logo no primeiro jogo oficial do estádio. 1 a 0, mas passou. Nossas câmeras puderam filmar pouco do treino, só o comecinho com Tite na base do falo e faço. É, no Corinthians é assim, não pode mostrar, mas o auxiliar de Tite, Kleber Xavier, um dos escolhidos da entrevista coletiva, falou muito. A dúvida do meio, não tem mais? Bruno Henrique ou o jovem Marciel? Começa o Bruno. O Corinthians vai para cima, três homens de frente, Malco, Luciano e Wagner Lowe. Quando a gente tem os jogadores com uma característica de velocidade, como é o caso do Malco e de agressividade, como é o caso do Luciano, mais perto da defesa adversária, no momento que a bola está com a defesa adversária, é fazer a marcação alta, é subir o time para que o adversário não consiga sair. Algo mais, Kleber? Tipo um resumão do esquema tático. A posição original de armação por dentro do Renato e do Jadson, e com dois jogadores de característica, um de velocidade pela esquerda, o Malco, e o Luciano, que é um cara que tem presença de área, que entra na área pelo lado contrário, que entrou bem no último jogo contra o Santos, a gente resolveu manter e iniciar com essa ideia do 4-3-3. Anotou, Figueira? Obrigado.